No primeiro tempo, o Náutico tem a chance do gol com o pênalti cometido em Carlinhos. Sabino bate e manda a bola pra fora. Veja outra vez o chute do meia do Náutico. O Ibis, na primeira vez que vai com perigo para a área do Náutico, surpreende e faz o gol com Marquinhos. 1 a 0 para o Pássaro, terceiro gol de Marquinhos no campeonato. No segundo tempo, por pouco, o Ibis não chega a um placar maior. Nesse lance, Cristiano chuta em cima do goleiro Caetano. Logo depois, no contra-ataque, Jorge Ramos ganha na corrida e chuta. Outra defesa de Caetano. E veja Bira levando o Ibis ao ataque. Ele chuta, a bola passa de Caetano e bate em Richard. Placar final, Náutico 0, Ibis 1, zebra nos aflitos. Essa situação que o Ibis passa hoje, passou por vários jogos. Claro que sem a vitória, mas apresentou sempre um grande futebol. E infelizmente, por algum motivo, de sorte vamos dizer, nós não conseguimos os três pontos. Mas está aí, o Ibis jogou de igual para igual e saiu feliz. O Pássaro Preto pousou nos aflitos e tomou conta do nenhum alvirrubro no sábado. O Ibis foi um time mais organizado, bem melhor em campo. Tatabela com o Neto Marquinhos fez o gol da vitória. Uma jogada muito bem elaborada. Esta é a segunda derrota do Náutico para o Ibis. A primeira foi há 40 anos. Perder para o time, que é considerado o pior do mundo, virou motivo de gozação para a Companhia Pernambucana de Teatro. Um dos atores lança o desafio. O Pássaro Preto desafia qualquer alvirrubro. Quem quiser vir disputar, vem aqui para o pé, viu? Para o pé e para a bola. Tem alvirrubro aí de coragem? Ninguém aceita. Eis que chega outro ator vestindo a camisa vermelha e branca. Depois de perder nas embaixadas para o Ibis, ele reza para Santo Antônio e joga fora a camisa. Se orienta, vai perder para o Ibis. Oxe, se orienta, rapújo. A encenação provoca risos nos adversários e discussão entre os alvirrubros. Se não é alvirrubro até morrer, porque tu não bota a camisa do Náutico. Cadê a tua camisa do Náutico? Rápido, 40 anos que vocês faziam o quê? Você está trabalhando. Eu quero saber cadê a sua camisa do Náutico. Até um médico aparece para receitar o remédio ideal para o Náutico. Muito chato de camomilha, eu estou muito nervoso. Para o torcedor apaixonado, a derrota do Náutico tem uma explicação. É que o Ibis está se transformando no adversário à altura. E ganhar dele não é mais tão fácil. O Ibis, hoje em dia, é uma grande equipe. Está reforçado, todo mundo sabe, com os jogadores do esporte. E o Náutico vem atravessando uma dificuldade muito grande psicológica, financeira, de todos os aspectos. É isso aí, parabéns para o Ibis.